A FETRAF está no processo a nível nacional hoje de mobilização da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar em busca de recursos para o PNHR Rural, Habitação Rural. Nós temos aqui 12 municípios da região representados na Redur Pelotas participando do processo de mobilização em busca de liberação de 400 processos de habitação rural entre Casa Nova e Reforma. A gente tem muito orgulho e muita satisfação dizer que o nosso agricultor tem o objetivo de continuar no campo, continuar produzindo alimento, poder estar trazendo alimento para toda a população urbana, a população da cidade, o meio urbano aqui de Pelotas e da região e a gente quer continuar fazendo isso. E para a gente ter isso, durante vários anos nós tivemos um processo de habitação rural que aqui na região nós agradecemos mais de 2 mil agricultores, famílias de agricultores familiares. Queremos que esses agricultores que estão nesse processo continuem sendo beneficiados e possam estar tendo condição de uma vida digna no campo, uma vida digna no meio rural para continuar produzindo cada vez mais e cada vez mais alimento e alimento saudável para toda a população que necessita. Obrigado. 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 Obrigado.